Ela, nós convidamos, são vários temas, as conversas abertas surgiram a partir de iniciativas das regionais da Rede Emancipa, tanto, quem está falando, quem que é o Lover Game, que está falando que não consegue abrir o microfone? Tanto da, é o Lucas? Tá, é Ingrid, ah, Ingrid, então talvez você tenha que sair e voltar de novo para a chamada. Tá, Lover Game, aparece como Lover Game, nenhum problema, nada contra Lover Game, aliás, só que eu não conseguia saber que era você, mas vamos lá. As conversas abertas são espaços que a gente, vai ser gerado certificado, já mando o link, que a gente organiza para trabalhar temas que não foram desenvolvidos ao longo do curso Entender o Mundo Hoje, Pandemia e Periferias. Então, há muitos temas, ok, Lucas, há muitos temas importantes que o curso não é capaz de trabalhar, né, então, a gente, para dar vazão para esses vários assuntos, criou esse espaço que é a conversa aberta, e para ele a gente convida especialistas, ativistas, engajados, pessoas que estão na linha de frente de várias áreas e que trazem essa contribuição para a gente pensar uma série de questões. E a conversa aberta de hoje, ela tem como objetivo discutir a saúde mental na pandemia, no contexto amazônico, ou seja, levando em conta a experiência específica de quem, ó, a Ingrid voltou, de quem vive nessa região e que tem sofrido de maneira muito particular os efeitos dessa crise, né, se vocês olharem para o mapa que saiu hoje, né, da difusão do coronavírus na região amazônica, vocês vão ver que é a região onde se concentra maior número de explosão de casos, né, e também a gente, no Brasil todo, ficou muito abalado pelas notícias, né, particularmente de Manaus, de como a crise foi nefasta para a população da cidade de Manaus, né. É lógico que essa crise, ela só acelera e torna mais agudas questões que já existiam antes. Então, a saúde mental no contexto amazônico, ela também deve, de alguma forma, recuperar essas questões, certo, que são atravessadas não só por uma questão de desigualdade social, mas também por realidades próprias da população negra e indígena. Então, sem mais demoras, eu vou passar a palavra para a Ingrid, que voltou, para que ela possa apresentar os nossos convidados, nossa convidada, e também passar a palavra para eles. A ideia é que cada um fale entre 10 e 15 minutos, a gente vai controlando o tempo aqui pelo chat, e depois a gente abre para as questões, que podem ser feitas tanto por escrito no chat, como também por inscrição ao vivo na conversa. Ingrid, você está por aí agora? Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem. Tá bom, então. Bom dia, eu me chamo Ingrid Paranatinga, sou coordenadora da Rede Monsipa, coordenava em Santarém, interior do Pará, e agora eu estou ajudando a construir aqui no Amazonas. Fui estudante da Rede Monsipa e agora sou estudante de serviço social do último período. Sou militante indígena também, daqui da Amazônia. Então, nesse contexto que a gente está passando, da pandemia, a gente resolveu fazer, falar um pouco sobre as nossas conversas abertas, que a Ana explicou aí, sobre saúde mental e a pandemia no contexto amazônico. Quem vai falar um pouco disso para a gente vai ser a Juliana Afonso, que é psicóloga, né, que também está no nosso grupo da Rede Monsipa Amazonas, está tentando aí a contribuir, a levantar o Monsipa aqui. E o Lucas Guimarães, que é estudante de psicologia da UFAM. Então, agora eu passo a palavra para a Juliana. Juliana? Ingrid? Agora sim, agora foi. Agora sim, agora foi. Ah, agora sim. Uau, eu estou tentando. Acho que foi. Foi, foi sim. Pode ir, nós te ouvimos, Juliana. É, nós te ouvimos, mas travam um pouco, Juliana. Eu vou sugerir, talvez, que você desligue a sua câmera para ver se fica melhor só com o áudio. Eu botei no 4G agora. Bem melhor, bem melhor. Obrigada, sim. Ficou ótimo. Segue. Aqui em casa o 4G funciona melhor que o Wi-Fi. Então, gente, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade tanto de participar desse curso da Faculdade Emancipa quanto de poder fazer essa exposição sobre a questão da saúde mental aqui no nosso contexto amazônico. E eu queria introduzir a minha fala com um trechinho de Fernando Pessoa, um verso dele que diz que a loucura, longe de ser uma anomalia, é a condição normal humana. Não ter consciência dela e ela não ser grande é ser homem normal. Não ter consciência dela e ela ser grande é ser louco. Ter consciência dela e ela ser pequena é ser desiludido. Ter consciência dela e ela ser grande é ser gênio. Então, eu inicio a minha fala lembrando a todos sobre a importância da gente reconhecer a loucura em cada um de nós para poder alcançar esse objetivo grandioso a que a gente se propõe, que é uma transformação social perene e que realmente venha a trazer bem-estar e felicidade para as pessoas da nossa região e do nosso país. Eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Amazonas, eu atuo na vara de execução penal com pessoas que cumprem penas privativas de liberdade e suas famílias. Então, eu tenho contato talvez com o subproduto mais sofrido dessa nossa realidade e de toda a forma como a nossa sociedade se organiza diariamente. Então, quando me convidaram para pensar sobre a pandemia e a saúde mental no contexto amazônico, a primeira coisa que me veio à mente foi que aqui no Amazonas, especificamente, o quanto o nosso povo chegou a esse cenário pandêmico sem identidade. Como fazer isolamento social sem qualquer sensação de pertencimento? Nunca tivemos a liberdade de desenvolver uma vocação própria. Nunca respeitaram o nosso processo maturacional enquanto povo. Desde a construção do Forte São João da Barra do Rio Negro há 350 anos que viria a dar lugar à cidade de Manaus quando o bravo índio Ajuricaba lutou contra os invasores que queriam escravizar o seu povo até a instalação da Zona Franca de Manaus na década de 70, a partir de quando a nossa população cresceu 10 vezes em apenas 50 anos, nós nunca tivemos essa oportunidade. No mesmo período, a população da cidade de São Paulo cresceu apenas 5 vezes, para vocês terem uma ideia. E São Paulo é São Paulo. Sempre foi foco de migração. Com esse fenômeno, acentuaram-se as degradações ambientais com a poluição dos nossos rios, a perda da mata nativa e da biodiversidade, culminando na formação das zonas norte e leste a partir de invasões, as duas mais extensas e mais populosas atualmente aqui em Manaus. Quando eu era criança, eu aprendi a responder as provocações você tem uma onça de estimação e você vai para a escola de cipó com um orgulhoso, não, eu vou de carro, olha atrás da sua televisão e vê onde ela é feita. Mas eu gostaria muito de ter aprendido a responder que sim. E feito as crianças de outros lugares sonharem com a magia que envolve a existência da Amazônia. televisões são legais e com certeza a sua invenção envolveu muita criatividade. Mas não foi a nossa criatividade. Foi só algo que ensinaram a gente a fazer e que ficamos repetindo de maneira irrepletida até os dias de hoje. Sem criar e mostrar ao mundo algo realmente nosso. Sem identidade e sem criatividade o que existe é dependência química somando-se ainda o fato de a gente ser o único estado do Brasil a fazer fronteira com a Colômbia é válido ressaltar o que existe é dependência química criminalidade violência doméstica e adoecimento psíquico de maneira geral. Indicadores que refletem os índices de sofrimento social e mental da nossa população. Esse sofrimento é o produto do desespero por pertencimento em uma sociedade extremamente hierarquizada e o que isso fez de nós. Soma-se a este cenário o total descaso com a saúde mental por parte dos gestores aqui da nossa região. Apesar da boa vontade dos profissionais responsáveis extremamente competentes e voluntariosos falta vontade política para se implementar a política da rede de apoio psicossocial de maneira realmente satisfatória. Aqui em Manaus hoje a gente conta com quatro centros de atenção psicossocial para uma população de um milhão e duzentas milhão e meio de pessoas. O ideal seria que a gente tivesse no mínimo mais seis unidades seis CAPS para corresponder à nossa demanda. A gente tem um CAPS infantil, dois CAPS 3 e um CAPS 3 álcool e drogas. É muito insuficiente. Aqui em Manaus como eu trabalho com as pessoas em situação de privação de liberdade eu trabalho também com aquelas pessoas que cumprem medidas de segurança, ou seja, que foram consideradas inimputáveis e por isso foram internadas compulsoriamente. e não existe política de acompanhamento para essa desinternação. A equipe que deveria acompanhar essas desinternações e que deveria estar no âmbito da saúde nunca foi criada aqui em Manaus por mais que houvesse uma portaria no SUS que a regulamentasse e que em maio agora no dia da reforma psiquiátrica no dia em que se comemora a reforma psiquiátrica o general Pazuello baixou uma portaria na verdade ele tirou o efeito dessa portaria que criava determinava a criação dessas equipes para o acompanhamento das pessoas em condição de saúde mental envolvidas com algum com a prática de algum ato criminoso. Então como uma provocação mesmo para demonstrar que nada que esse governo faz é aleatório. Então uma equipe que deveria ter sido criada que sequer foi criada e ok já extinguiram o mecanismo que determinava que o SUS as implementasse. A justificativa foi que isso deveria ser feito no âmbito da justiça só que a gente sabe que se isso for para o âmbito do judiciário vai assumir uma outra característica que não é de cuidado com a saúde mas sim de fiscalização e de punição. O que a ausência dessa estrutura desse CAPS causa? O clamor popular por reinstitucionalização. Se a gente não oferece à população conhecimento e estrutura para lidar com o adoecimento mental a barbárie torna a ser a solução. E aí nesse sentido eu vejo com muita esperança o que a Rede Emancipa tem a trazer para nós porque sobretudo ela significa além de para além de cursos pré-vestibulares e tal ela representa um empoderamento das populações e um resgate desse senso de identidade eu acho que a gente está precisando bastante disso aqui e pensar em alternativas para a nossa economia para coisas que desenvolvam de fato os nossos verdadeiros potenciais aqui economia ecológica economia cíclica incentivando a valorização da nossa região e a busca por alternativas sustentáveis e o desenvolvimento do senso de comunidade então o que eu trago hoje é esse cenário de uma saúde mental que já vinha capenga por assim dizer bem antes da pandemia e uma população que precisou se isolar e não se isolou porque a nossa o comércio reabriu essa semana e a gente observa que nos lugares onde tem mais bares e etc tipo o Eldorado quem é daqui conhece o Eldorado o Buracão no Parque 10 se a gente passar de carro por lá esses dias você vai ver uma aglomeração de pessoas como se nada estivesse acontecendo e para que esse isolamento acontecesse seria necessário esse senso de pertencimento seria necessário que a população tivesse já um nível mínimo de saúde mental para conseguir ficar só consigo mesmo e no seu núcleo familiar e nos seus microsistemas coisa que a nossa população carece muito o que houve de iniciativa como eu disse os profissionais que trabalham nessa área eles são extremamente voluntariosos e competentes mas é muito importante que a gente faça esse trabalho de base no sentido do resgate de identidade de fato até para facilitar aliviar o trabalho desses profissionais que estão na ponta senão o trabalho deles vira um trabalho de enxugar gelo o que foi feito aqui no contexto pandêmico como os caíques e os caínes deixaram de ter demandas enfim de atender ao público de maneira mais extensa teve uma iniciativa da Suzano com a UEA e a Fiocruz que já pensa a questão da saúde mental aqui no Amazonas há um tempo para atender tanto os profissionais de saúde quanto a população via call center e tal foi essa iniciativa que a gente teve durante a pandemia mas como eu disse eu penso o nosso trabalho o trabalho que a gente tem para desenvolver aqui como um trabalho de base mesmo e de resgate dessa identidade enfim é isso que eu tenho para a gente iniciar essa conversa de hoje obrigada Juliana pela participação pela fala foi uma fala incrível maravilhosa e agora eu queria convidar o Lucas Guimarães que é estudante de psicologia da UFAM para dar uma para conversar com a gente para falar um pouco sobre o contexto da saúde mental e a pandemia aqui no contexto do amazônico não só aqui no Amazonas mas também falar um pouco como é que a gente enquanto os povos amazônidas está passando aqui em Manaus que o sul foi maior então a gente ainda está vivenciando ainda essa questão apesar de ter reduzido estava vendo aí nos jornais apesar dos leitos de hospitais terem baseado mas ainda há o risco grande da contaminação e como que é a nossa posição e como é a nossa vivência aqui na Amazônia a nossa saúde mental então Lucas é com você agora Bom dia Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir direitinho? Ok Bom dia Eu já queria me desculpar porque a minha imagem ela não funciona muito bem então acho que eu vou ficar só no áudio não quero arriscar a qualidade da chamada então vou ficar apenas no áudio mesmo Bom meu nome é Lucas Guimarães eu sou estudante de psicologia na da UFAM da Universidade Federal daqui do estado e quando me convidaram eu pensei no que eu poderia contribuir ainda estou no meio da graduação ainda tenho muito a trilhar enquanto profissional ainda não sou um profissional formado mas eu pensei ainda na minha contribuição enquanto estudante e usar esse espaço também para alertar sobre a a qualidade do acolhimento dos nossos estudantes de graduação eu percebo muitos deles muitos dos nossos dos meus colegas muito perdidos nesse contexto da pandemia principalmente no primeiro mês do isolamento eu posso acredito que mais de mais de cinco colegas próximos meus disseram que eles se desligaram completamente das atividades acadêmicas e realmente sem saber o que fazer porque percebo que foi não deram muito direcionamento a instituição não deu muito direcionamento a suspensão das atividades foi muito repentina e a coordenação do curso teve que se que se desdobrasse muito abruptamente para poder conseguir acompanhar tanto é que os calores que entraram recentemente eles realmente não têm atividades assim alguns professores fazem algumas coisas bem paralelas mas nada muito bem acompanhado e eu percebo né que o caráter repentino assim do isolamento foi muito de repente não deu tempo suficiente para eles se se organizarem mas muitos já demonstraram insatisfação assim e falta de direcionamento também custando um pouco do que a Juliana falou muitos dos nossos professores eles se disponibilizaram em atender gratuitamente assim a demanda da população que isso revela um pouco o caráter precário do nosso atendimento em saúde mental então muitos reconheceram a urgência do momento e se disponibilizaram para atender a demanda não só dos alunos mas como da população em geral nós temos um serviço dentro da UFAM da faculdade de psicologia de atendimento psicológico só que esse serviço é completamente super lotado assim a fila é gigantesca eu acredito que tem nomes de três anos atrás que ainda estão na fila dando for atendidos então é muito lotado e e assim essa essa chamada que eles disponibilizaram é por telefone é online não é claro eu acredito que eles estão atendendo ainda essas pessoas que estão na fila já há anos e não necessariamente os que estão entrando agora devido à pandemia então não tem como agilizar acho que o que eles pensaram é chamar mais profissionais para poder atenderem juntos mas mesmo assim revela um pouco desse caráter bem super lotado e sucateado do nosso acolhimento psicológico e eu também sou estagiário pelo Tribunal de Justiça não sou vinculado ao Tribunal mas eu sou alocado no Sejusque Família que é o Centro Judiciário de Conciliação e nós também nós estamos em home office em isolamento e no início no primeiro mês as coordenadoras de lá elas ficaram em dúvida elas perguntaram o que elas poderiam fazer porque elas continuariam recebendo e nós enquanto estagiários nós também continuaríamos recebendo então ela montou um projeto que eu queria divulgar que é muito bacana também que é um projeto de debate um grupo reflexivo que nós atendemos as partes dos processos litigiosos dentro do tribunal e pessoas em processo de guarda em processo de divórcio de separação num espaço de conversa aberto para eles para eles falarem as suas angústias as suas preocupações e eu percebo que é muito isso acho que a psicologia nesse momento ela tem um espaço para se transformar tanto dentro dentro da universidade quanto dentro dos outros setores dentro do judiciário posso falar pelos dois porque é onde eu atuo e eu percebo muito isso existem muitos profissionais que estão dispostos a se dedicar e a se transformar junto com a psicologia e eu percebo também que existem muitos profissionais e professores que estão fazendo várias coisas paralelamente muitas aulas muitos atendimentos grupos de conversa e enquanto alunos nós nos sentimos um pouco perdidos de onde começar porque é muita informação mas isso também mostra digamos que o plural de possibilidades que podem existir nesse momento mas enquanto aluno eu reconheço a necessidade de um direcionamento porque nós somos futuros profissionais então a gente precisa de um de um suporte maior principalmente dentro de uma universidade tão articulada como a UFAM e assim eu só queria alertar e mostrar um pouco da minha experiência enquanto aluno e também enquanto estagiário e era isso mesmo muito obrigado Muito obrigada Lucas pela sua participação muito boa e aí a gente já tem também perguntas aqui no nosso chat e assim a sua fala foi muito importante para a gente entender como é que ando aqui porque nesse tempo de isolamento social pelo que eu converso tem muita gente já que já está evitando assistir jornais porque a gente está vivendo no isolamento social e querendo ou não se estresse muito com o nosso psicológico com a nossa mente eu vejo assim que a minha mãe veio a fazer em casa e ela evita assistir jornais porque já está afetando dentro da gente a nossa mente e já tenho aqui uma pergunta eu acredito que eu já posso jogar para vocês antes da gente abrir se alguém quiser contribuir a gente dá três motivos a gente vai abrir dez discussões para vocês se alguém quiser contribuir e eu acho que eu vou começar com essa pergunta que é assim que é da biologia trocada como a população de banal está lidando subjetivamente com a pandemia no que diz respeito o custo que sim e aí você ou a Juliana pode estar respondendo para a gente e se alguém tiver também mais perguntas pode mandar tem uma outra pergunta aqui dá para você repetir a pergunta por favor o som ficou cortou a palavra final me desculpa atrapalhar a pergunta dá para você repetir Ingrid por gentileza obrigado como a população de Manaus está lidando subjetivamente com a pandemia no que diz respeito ao psique e eu vou aproveitar aqui o gancho e vou apresentar a pergunta da Natália na verdade ela faz um comentário dizendo que você falou sobre os alunos e está sendo muito difícil produzir opa chegou mais alguém e terminar o trabalho acadêmico na especialização ela é do Rio de Janeiro do Instituto Federal do Rio de Janeiro e as aulas vão voltar de maneira remota muitos alunos da minha turma estão pensando em desistir então talvez falar também um pouco sobre essa coisa do contexto dos estudantes de quem precisa enfrentar as aulas remotas aí a Vilela Marti pergunta diante da problemática da população em relação à saúde mental como será voltar ao normal e a Natália complementa uma pergunta que tem a ver a pergunta dela que tem a ver com o comentário que ela fez antes a questão da saúde mental nos alunos da escola pública tem uma pergunta também do Gilson Inácio que é assim é muito comum o Estado em todas as esferas representativas não consultar o povo no gerenciamento das políticas além da conscientização o que mais podemos fazer para mudar isso eu acho que a gente pode talvez passar para ele para o pessoal responder e depois volta a partir da questão do Hugo e o comentário da Helena tá então eu vou começar primeiro eu queria comentar uma coisa que o Lucas falou que foi sobre a superlotação na demanda de atendimentos lá na UFAM eu me formei em 2012 pela Unip e logo que eu me formei eu busquei clínicas onde eu pudesse atender voluntariamente e uma dessas clínicas foi a da UFAM eu fiz um cadastro lá e nunca me chamaram para atender lá eu desenvolvi trabalho em outros locais e quando foi final do ano passado se eu não me engano me ligaram de lá perguntaram se eu ainda tinha disponibilidade para atender porque a demanda estava muito alta e eles estavam precisando de profissionais então assim só para a gente ter uma noção do nível de demanda do volume que as clínicas estão recebendo resgataram o cadastro de uma pessoa lá de 2012 para ver se conseguem ter mais profissionais porque realmente essa demanda está muito absurda e por que que essa demanda está desse jeito eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e isso responde já a primeira pergunta que eu vi que foi a da da biologia como a população está lidando subjetivamente com a pandemia em termos de custo psíquico eu penso que a pandemia em termos de custo psíquico ela esteja só hiperbolizando algo que já vinha acontecendo e algo que a gente já podia ver refletido nessa nessa demanda por atendimento psicológico a gente vive um a gente vive tempos de de boom em casos de transtornos de ansiedade de depressão e esses casos nada mais são do que essa falta de pertencimento que eu retratei antes lembrando que a ansiedade é um mecanismo super importante para a nossa sobrevivência é uma reação que tem a sua a sua tem a sua explicação biológica o porquê da sua existência e ela é muito útil para a gente em termos de sobrevivência acontece que a gente vive um momento em que nós estamos acostumados a receber respostas muito rápidas as nossas demandas e respostas que não são produzidas por nós a gente a gente aprendeu que essas respostas vêm de fora e é por isso que é muito importante esse trabalho de retorno e de retomada de uma construção identitária e eu vejo isso de uma maneira muito muito é é muito visível na população com a qual eu trabalho que é a população que cumpre pena privativa de liberdade o quanto carecem de identidade o quanto estão completamente alheios a sua própria existência agindo de maneira completamente aleatória no mundo não são pessoas com com mais intenções no mundo ou que desejam fazer o mal a outra pessoa e esse é também um dos motivos pelos quais eu luto pelo desencarceramento a gente prende muito e prende mal no nosso país então em termos de custo psíquico a gente está vendo a exacerbação desses sintomas que já vinham acontecendo que é a total desapropriação da própria vida como se as pessoas na forma como a nossa sociedade funciona hoje elas não fossem donas das próprias vidas esse vida essa vida ela é muito voltada para o mundo externo para o mundo exterior e elas não se apropriam dos momentos consigo mesmo com as suas famílias e tudo isso está sendo reaprendido ou deveria estar sendo reaprendido nesse momento e como não está sendo como as pessoas não tinham recursos para isso recursos egóicos para isso elas estão adoecendo ainda mais e aí vem uma outra questão diante dessa problemática como será voltar ao normal bom eu acredito que eu acredito que seja extremamente importante que a gente construa de fato um normal diferente do que existia antes que a gente conscientize as pessoas que do jeito que estava indo não dá para continuar e que a gente aproveite a oportunidade de estar em rede de estarmos hiperconectados para produzir um resultado positivo porque qualquer recurso pode ser usado para o bem pode ser usado para o mal e nesse sentido eu acredito que é muito importante isso que a Rede Emancipa está fazendo inclusive a Dani Moussi falou sobre isso fala sobre isso nas introduções das aulas sobre o porquê de se estar fazendo um curso para tantas pessoas ao mesmo tempo e eu acho perfeita a colocação dela tanto que a gente está tendo essa oportunidade de ver qual é a diferença e de pensar juntos de que forma a gente pode aproveitar todo esse conhecimento que a Rede Emancipa está disponibilizando para a gente aqui na nossa região e assim pessoal não existe resposta fácil para como voltar ao normal exige muito trabalho de quem sabe do trabalho que precisa ser feito quem tem consciência de que esse trabalho de base precisa ter feito que o resgate de identidade precisa ser feito que o senso de pertencimento na população precisa existir e uma reconexão com a nossa terra ela precisa ser feita tem muito trabalho pela frente aí a outra questão é que é muito comum o Estado não consultar o povo na tomada de decisões e a gente está vendo isso de uma maneira muito sofrida hoje né ontem ontem foi o aniversário do cinema brasileiro foi o dia do cinema brasileiro e a gente está vendo o nosso a nossa cultura sofrer inúmeros ataques por parte do presidente da república inclusive semana que vem tem uma votação super importante a um veto que ele está tentando fazer em uma lei de incentivo ao audiovisual então primeiro é muito importante que a gente se mobilize quanto a esses retrocessos quanto a esse obscurantismo que toma conta que a gente repense a quantidade de poder que a gente coloca nas mãos de uma pessoa só de um presidente ou de um prefeito ou de um governador que a gente repense eu acredito que no legislativo e no judiciário as coisas estejam um pouco mais balanceadas mas que no executivo a gente permitir que um gestor ele troque toda a direção de uma agência técnica de uma vez só não permitindo como foi feito com o conselho de drogas logo no início do governo Bolsonaro não permitindo que haja uma continuidade no trabalho então como houve agora com essa equipe de saúde da mulher de saúde reprodutiva é muito grave que um gestor tenha esse poder todo nas mãos então é importante a gente repensar isso a quantidade de poder que a gente coloca nas mãos dessas pessoas e a gente precisa se apropriar também dos espaços uma coisa que falta na nossa educação aqui no país é uma educação para a cidadania para a gente exercer a nossa cidadania e se apropriar dos espaços que estão disponíveis para o seu exercício a nossa constituição ela recebeu o nome de constituição cidadã não por outro motivo mas porque ela tem vários mecanismos para a participação cidadã na tomada de decisões então ela preconiza a criação de conselhos em vários âmbitos na saúde da educação em relação ao sistema prisional tem a formação de um conselho da comunidade também só que a gente cresce e a gente se educa alheio à existência desses espaços e desses mecanismos de fiscalização e de cobrança e a gente ainda não se apropriando deles a gente cresce sem uma noção da importância dessa construção coletiva e isso precisa mudar então além de esperar ou de cobrar dos governantes que façam isso é muito importante que a gente se aproprie também desses espaços que já estão disponíveis para a construção coletiva e comunitária acho que é isso por enquanto muito obrigada Juliana muito bom esse debate está chegando muitas perguntas aqui gente se vocês também quiserem contribuir vocês podem estar escrevendo que eu vou estar pegando o nome de vocês mas tem algumas perguntas aqui da Helena Soares que diz bem assim por enorme ser densa e muito úmida a floresta amazônica possui uma grande quantidade de vírus e bactérios com o maior número de queimadas esses micro-organismos tendem a sair dessa região e seguir para o restante do Brasil e do mundo qual o risco de surgir outras endemias e até pandemias com a liberação das PECs que flexibilizam as queimadas e a invasão da Amazônia pelos ruralistas qual o risco das PECs da boiada que estão passando nesse período como disse o ministro e a mídia está preocupada eu acredito que isso também tem uma pergunta e aqui tem outra também da Helena Soares está preocupada com a pandemia estou preocupada com a pandemia do coronavírus quais as doenças mentais que podem surgir com o maior número de vírus e bactérias se disseminando no ar que podem atingir os povos amazônicos e a população brasileira consequentemente em relação ao isolamento com parte dos judiciários em off a violência aí na Amazônia está crescendo como o restante do Brasil quais as medidas que estão sendo tomadas em relação à violência doméstica e tem uma também do Bruno que é assim como a população amazônica lida psicologicamente com o que é imposto culturalmente na fala da Juliana ficou evidente que há uma visão muito pejorativa que afeta de maneira tenebrosa a população há políticas públicas que levam para essa sensação de pertencimento e orgulho amazônico de proximidade com povos originários e com a natureza muito além do simplório extrativismo capitalista há movimentos de cultura popular nesse espaço com esse propósito? só só essas duas por enquanto essas três na verdade que eu li tá no primeiro bloco de perguntas tinha também uma pergunta que era direcionada especificamente para o Lucas né ele não quer responder Lucas uma sobre alunos sim vocês dois podem estar respondendo tanto você quanto o Lucas mas a gente gostaria também de ouvir um pouco o Lucas vocês poderiam encontrar a pergunta para mim porque eu acho que eu já me perdi foi uma eu acho que a Dani Moussi fez sobre a questão dos alunos mais especificamente tô tentando encontrar só um momento tá então eu vou para as perguntas que a que a Indrid passou agora e aí depois ok sem problema se você encontrar em separado beleza tá então a primeira pergunta foi sobre queimadas vírus e bactérias e a propagação disso é olha eu não tenho conhecimento científico sobre isso sobre as queimadas e a propagação de novos vírus e bactérias mas eu penso que a queimada por si é da floresta amazônica que além além de assim ser o nosso habitat natural ser algo que a gente tem que lutar para preservar mesmo já hoje atualmente já demonstra ter muito valor econômico também para outros povos né então a nossa que se fala hoje é que a nossa floresta ela tem muito mais valor de pé do que do que desmatada então até por não ser a gente não tem uma terra que é sequer propícia para a agricultura por exemplo então e a nossa biodiversidade é muito rica tem muita coisa inexplorada né então eu acho que o risco maior ele é muito mais esse e pensar em propagação de novos vírus e bactérias a partir disso eu acho que é uma coisa muito incerta que a gente não tem muito como prever e eu acho que seria até algo parecido com o que algumas pessoas cobram da China que previsse que o fato da população se alimentar de animais silvestres com certeza significaria na no aparecimento de uma doença como a covid como a gente não tem quando a gente não tem como determinar isso e a gente não tem como como eu posso dizer balizar traços culturais de uma determinada população com base nos possíveis desdobramentos que isso possa ter né muito perigoso esse tipo de determinismo de como um povo deve se comportar riscos para a população indígena são os maiores possíveis e a atenção básica aos nossos povos originais ele está realmente está precário e a gente sabe o quanto a saúde dessa população é vulnerável o quanto eles não tem os mesmos anticorpos que a gente para determinadas doenças então e é muito importante que a gente reserve a essas populações o direito de continuarem existindo enquanto povo enquanto cultura né que a preservação dessas pessoas das suas famílias e da sua cultura ela seja uma busca constante da democracia o que está sendo feito em relação à violência doméstica bom aqui como em todo lugar os índices de violência doméstica aumentaram a gente sabe que essas mulheres estão sendo estão presas em casa com os seus agressores e aqui é importante a gente pensar sobre como cada povo tem que criar e tem que pensar respostas para os seus problemas mais complexos juntos e assim a partir da sua própria experiência teve uma experiência que foi feita por um órgão internacional eu não lembro qual em um país que tinha alto índice de violência doméstica que não possuía essa história eu ouvi eu não lembro direito do país gente mas se vocês me cobrarem eu vou atrás tá mas era uma um país que não tinha a infraestrutura de de saneamento básico adequado então não havia fornecimento de água nas casas e aí as mulheres elas faziam um movimento diário de sair das suas casas para ir até determinado lugar muito longe para buscar essa água e trazer de volta para casa para fazer as suas tarefas domésticas e aí esse órgão internacional fez toda a estrutura lá de fornecimento de água e tal e essas mulheres elas quebraram essa rede de fornecimento para continuar fazendo aquele movimento e aí questionou-se por que que isso estava sendo feito e e aí quando foram estudar a situação viram que é porque justamente essas mulheres sofriam violências domésticas dentro de casa então aquela saída diária para buscar água em outra cidade era a oportunidade que elas tinham de se sentirem minimamente livres da violência da opressão e se encontrarem umas com as outras enfim era um momento de saúde mental diário que elas tinham então como é importante a gente pensar soluções junto com as populações as quais elas se propõem no caso da violência doméstica aqui em Manaus está sendo por parte do tribunal de justiça foram oferecidos canais de denúncias e suporte a essas mulheres que que sofrem violência doméstica a gente tem setores de psicologia e de serviço social bastante atuantes lá no nas varas de violência doméstica e eles estão oferecendo esse serviço estão oferecendo grupos reflexivos online e tudo infelizmente é a gente não conseguiu pensar alternativas até porque realmente foi muito difícil nesse contexto pandêmico para quem não é inserido digitalmente e aí é uma é uma coisa que a gente ainda tem que pensar e na qual a gente ainda tem que entrar é existem sim não políticas públicas mas existem iniciativas que levem esse senso de pertencimento para a nossa população isso já é uma outra pergunta mas essas iniciativas elas são muito pulverizadas focadas em populações ribeirinhas e etc e elas não são do conhecimento amplo da população então eu acredito que deveria haver uma divulgação maior dessas iniciativas e um convite mais amplo e um suporte do poder público para a divulgação mesmo dessas iniciativas que se compreendesse que o poder público compreendesse a relevância desse resgate de identidade na nossa região então eu acredito que seja algo que a gente deva cobrar e incentivar que o poder público faça acho que é isso gente muito obrigada Juliana foi muito bom a gente ainda tem está recebendo muitas perguntas aqui de gente bem interessada em debater conosco tem uma inscrição feita gente que é o Hugo não sei se ele gostaria de falar agora três minutinhos ou a gente volta para o bloco de perguntas o que vocês acham eu acho ótimo a gente ouvir o Hugo então tudo bem Hugo você está por aí três minutinhos olá pessoal oi oi bom dia dá para ouvir dá sim vou ser bem rápido eu sou professor também de biologia eu estou vendo que tem dois aí pelo menos professores de biologia e educação básica eu sou de São Luís do Maranhão então eu moro na digamos assim na Amazônia Oriental que já foi muito devastada por conta das políticas de degradação que os governos sucessivos têm feito tanto em nível estadual como em nível federal mas como professor de escola de periferia já trabalha há uns 11 anos na rede pública eu me preocupo muito com a atual realidade que é a juventude periférica sobretudo a juventude negra a juventude que sofre com com esse trabalho que está sendo realizado agora de forma remota né e com inclusive a falta de acesso que muitos deles têm à internet né então eu queria saber por parte da Juliana as pessoas que estão participando quais são os impactos psíquicos né nesses jovens que às vezes são às vezes não na maioria das vezes muitos dos meus alunos estão sendo obrigados a trabalhar para completar o orçamento familiar né e não têm acesso à internet na minha escola por exemplo somente 10% do público dos alunos está sendo atendido né e também eu queria saber como é que é o impacto em que se como é que vocês veem os impactos psíquicos né nos profissionais da saúde inclusive vocês psicólogos né como já foi falado algumas coisas aí e nos professores da educação básica né que estão sendo estão tendo suas casas invadidas por esse modo remoto de trabalhar tendo que lidar com as questões domésticas né referentes a cuidado com as crianças referentes a tarefas domésticas e ao trabalho remoto com essa com a juventude para garantir o direito da educação a eles é isso obrigado pelo espaço Obrigada Hugo pela pergunta Lucas ou Juliana querem responder ou a gente ou eu continuo com as perguntas que tem aqui Eu só queria comentar não foi uma pergunta mas foi um comentário da Natália Alves lá no início que ela disse que está sendo muito difícil produzir terminar o trabalho acadêmico na especialização e agora aqui no Rio de Janeiro ela mora no Rio ela é aluna da IFRJ e as aulas vão voltar de forma remota muitos alunos da turma dela estão pensando em desistir só queria comentar porque eu não sei de nenhum colega meu que pensa em desistir assim mas muitos não estão participando isso é um fato muitos estão deixando de participar das atividades que estão sendo propostas pelos professores e são várias atividades ao mesmo tempo acho que isso causa uma falta de direcionamento como eu mencionei antes as pessoas ficam desnorteadas e a produção para mim a produção está sendo muito difícil de manter e eu tenho um espaço onde eu posso me isolar tenho um espaço seguro eu não tenho um computador mas eu tenho um celular funcional onde eu posso fazer muitas coisas ainda e não preciso trabalhar eu estagio mas é não dependo desse estágio então se eu tenho esse privilégio de poder ter um espaço para mim me focar na faculdade nas atividades acadêmicas imagina quem precisa trabalhar ou que não tenha necessariamente o foco voltado unicamente para isso então é uma realidade essa falta de produção essa falta de foco ainda tem somado todas as ansiedades e as angústias desse momento tenho colegas que perderam parentes então sim está sendo muito complicado manter a sanidade e o foco então eu compartilho dessa angústia da Natália porque realmente é bem complicado essa situação eu vou comentar a fala do Hugo então ele falou da situação dos estudantes que estão passando por essa situação toda sem ser incluídos digitalmente ele falou da sobrecarga dos professores e quais os reflexos psicológicos de tudo isso e também das famílias principalmente das mulheres que tiveram sobrecarga de afazeres em casa que essa quarentena evidenciou para a gente na verdade era evidente para boa parte de nós que estamos aqui mas evidenciou para as pessoas de uma maneira geral o quanto as mulheres são sobrecarregadas nessa forma como a gente se organiza socialmente hoje então eu acho que o que é mais o mais importante antes de tudo Hugo é a gente se apropriar da evidência de que que essa essa pandemia promoveu o protom do mundo de que existem de fato no mínimo dois Brasis então existem aquelas pessoas que puderam se adaptar a quarentena satisfatoriamente que tem que são incluídas digitalmente que estão conseguindo estudar em casa produzir em casa se alimentar tem um teto enfim existem aquelas pessoas que não tem uma moradia digna que não estão conseguindo se alimentar com tranquilidade que não são incluídas digitalmente não conseguem estudar é exerciam trabalhos precários informais e agora estão de fato sem ter o que comer nas suas casas e que antes de morrerem de covid e inclusive os índices eles são muito evidentes mesmo em mostrar para a gente esse cenário Brasil o quanto as mortes elas estão tão concentradas na fatia mais pobre da população ou na fatia preta da população então eu acredito que esse seja um momento de evidenciar tudo isso para todas as pessoas tipo ei você que mora nesse outro Brasil e que não se deu conta do que acontece aqui ainda como é que a gente vai conseguir fazer isolamento social se a gente não tem onde morar como é que a gente vai fazer isolamento social se a gente não tem o que comer você está achando que 600 reais mas do governo federal é muito mas cara olha a minha situação olha a situação dessa população que está nesse Brasil do lado de cá e tratar essa população desse outro Brasil digamos assim não com inimigos não com uma postura beligerante mas de compreender que até certo ponto eles são produtos de uma alienação e de enfim de uma sociedade que a gente construiu até aqui também e que a gente em alguma medida também deve ter sido omisso para que chegasse a esse ponto então assim se é nossa responsabilidade o que foi feito até aqui é nossa responsabilidade também o que vai ser feito a partir daqui é então e nesse nesse sentido eu lembro quando teve a discussão pelo lockdown agora que as pessoas desse outro Brasil desse Brasil mais abastado elas clamavam por um lockdown mais enérgico do poder público que de fato prendessem pessoas que não estavam não estavam respeitando o lockdown e tal e o meu movimento ele foi muito desse sentido eu venho desse outro Brasil eu venho de um eu estudei em escola ou escola particular eu cresci em condomínio e é por isso que eu fiz aquela fala lá do início sobre eu ter aprendido a valorizar muito mais o que é de fora do que o que é daqui de ter sido custoso para mim assim de ainda estar me custando alguns anos construir essa identidade com a nossa região então de mostrar para esse outro Brasil da forma mais conciliadora que for possível o quanto a gente precisa ter um senso de comunidade mais forte o quanto a forma como isso vem funcionando até aqui como a sociedade vem funcionando até aqui ok foi o melhor que a gente conseguiu fazer até aqui mas daqui em diante a gente precisa fazer algo de muito diferente a gente precisa que as pessoas se impliquem muito mais umas com as outras se importem muito mais umas com as outras e construam juntas algo de diferente porque cada um por si não funciona em um momento de crise na verdade não funciona em momento algum mas no momento de crise fica mais evidente ainda o quanto esse ordenamento ele de democrático não tem quase nada mas enfim deixando claro que foi a democracia que a gente conseguiu construir até aqui e a gente não constrói nada destruindo o que a gente tem hoje destruindo tudo o que a gente tem hoje a gente constrói a partir do que a gente tem hoje e isso é muito importante até para a gente combater o obscurantismo por exemplo na cultura como eu mencionei anteriormente então acho que é mais ou menos por aí o caminho para a gente sair de tudo isso melhor obrigada Juliana mais uma vez obrigada Lucas então gente a gente está recebendo muitas perguntas só que ao longo do dia também a gente vai ter outras conversas abertas então eu acredito que eu vou soltar mais três perguntas dos nossos participantes e aí a gente também encerra as discussões agora nessas últimas três perguntas se alguém quiser ainda complementar mandar fazer algum adendo participar aqui conosco aproveita essas últimas eu queria complementar só um fazer um rápido comentário acho que eu esqueci de a vontade obrigado é que acho que a Natália ela comentou sobre a volta das aulas das aulas presenciais e a UFAM liberou o manual de biossegurança acredito que semana passada explicando detalhando sobre os procedimentos pós pandemia e um deles ela menciona a volta híbrida das aulas que serão um misto entre as aulas presenciais e as aulas remotas é online e ela assim criou ali um cenário completamente idealizado e o tópico de como essas aulas poderão voltar coisas do tipo cada aluno precisa ter os equipamentos necessários dentro das suas casas para poder acompanhar essas aulas então o computador um sinal de internet de qualidade espaço enfim silêncio enfim para poder acompanhar essas aulas online então você percebe que as organizações tanto da universidade quanto externas estão completamente descoladas da realidade porque não tem como você exigir isso de alunos que não tem mínimas condições de acompanhar essas aulas e outra as aulas presenciais tem todos os procedimentos de segurança as cadeiras separadas tudo muito higienizado mas assim eu percebo que essa é uma é uma orientação que é dada pela instituição universitária muito muito idealizada e muitos alunos já se manifestaram a respeito disso não tem como você exigir uma coisa de quem não tem como dar isso em troca então eu penso que ou a UFAM disponibiliza esse material a cada aluno dá um computador dá um material suficiente para acompanhar ou simplesmente cancela esse tipo de procedimento porque não tem como se manter desse jeito então quando a gente fala em retorno às atividades eu acho que você tem que pensar de uma maneira muito mais realista e eu não penso que seja para agora eu acho que o eu acho que o não tem como eu acho agora voltou agora voltou tinha travado um pouquinho você ah meu Deus em que parte travou só um pouquinho só um pouquinho cinco segundos pode continuar de onde você estava ah sim não só para concluir eu penso que para você pensar em retorno mesmo que híbrido eu acho que não tem que ser agora eu acho que daqui a cinco meses as coisas não vão estar normais ou minimamente possíveis de pensar em voltar às aulas mesmo que híbridas eu acho que daqui para o ano que vem as coisas vão melhorar e ou ou você considera o EAD que é as aulas de distância como uma opção ou você não considera o EAD de nenhum jeito porque não tem como você depender dos alunos porque eles não tem realmente recursos para acompanhar as aulas obrigado valeu valeu Lucas pessoal queria só comentar mais uma coisinha sobre o que o Hugo tinha falado sobre essa questão da educação eu considero muito importante também a gente compreender que nesse momento está recaindo tudo nas costas dos professores e o que que isso indica para a gente que falta uma uma gestão e uma articulação melhor na nossa rede de educação então assim as pessoas clamam por mais educação por educação melhor e tal mas é muito importante que nós sejamos agentes de de direcionamento né de que educação é essa e como que isso vai ser feito e que não se responsabilize só o professor por todo esse processo mas que se ofereça formação continuada enfim é que as indicações para as direções das escolas para os cargos de gestão eles não sejam políticos então é muito importante tudo isso eu não sei se vocês conhecem o modelo de escolas democráticas por exemplo mas eu acredito que uma grande parte dos problemas que a gente tem hoje inclusive em saúde mental se devam ao fato do quanto a gente é recortado ao longo da nossa existência o quanto as nossas potencialidades elas não são aproveitadas durante todo o processo de educação todo o processo de escolarização e assim eu não sei realmente de onde tiraram que sentar a gente numa cadeira durante quatro horas ou dez horas por dia ouvindo uma pessoa falar de maneira né bastante obediente ia fazer alguém mais feliz na vida né a gente passar o momento de maior expansão da criatividade da nossa vida de maior descoberta de exploração a gente passar esse período perdendo horas e horas ali só sentadinho obedecendo não sei de onde tiraram mas o modelo de escolas democráticas e a gente já tem duas escolas democráticas muito bem sucedidas aqui em Manaus e eu acho importante que quem é daqui tem outras regiões também conheçam esse tipo de iniciativa porque aqui por exemplo tudo bem que a gente está ligado a uma sociedade né então a gente não pode impor que o poder público se comporte de determinada forma só porque eu acredito que a ideia X é melhor não a gente vive numa democracia então se eu acredito que essa ideia é a melhor eu tenho que ter um trabalho de convencimento das pessoas de que essa ideia é melhor e aí as escolas democráticas como eu falei só tem duas aqui em Manaus mas se a gente levar as pessoas o conhecimento de que essas escolas elas também trazem retorno nos indicadores em que as pessoas valorizam geralmente como por exemplo o Enad enfim se a gente demonstrar e elas têm tido bons resultados né as duas escolas democráticas que a gente tem aqui uma delas de ensino que já participa dessas avaliações e ela tem a nota do a nota da avaliação do ensino médio dela é a mesma da escola da polícia militar que é considerado supra sumo em educação aqui né então a gente tem dois modelos completamente opostos sendo que um produz muito mais felicidade e autossatisfação e autoconhecimento pros seus alunos produzindo resultados tão bons quanto em termos desse desempenho acadêmico que tanto se valoriza nesse nosso modelo social atual né então eu acho que a gente tem que encontrar uma convergência no discurso aí de modo a convencer as pessoas a uma busca realmente por alternativas que nos façam mais felizes acima de tudo Obrigada Juliana é então gente eu vou soltar mais essas três perguntas tá e aí a gente encerra aqui nessas três é assim uma pergunta da Natália Alves que ela pergunta sobre a relação das famílias com os presos e se os familiares estão tendo apoio psicológico aí a Cleides que é psicóloga ela trabalha voluntariamente em plantões psicológicos ou seja atende os casos de emergências subjetivas e a pergunta dela é se tem esse tipo de atendimento aqui na região né eu acredito que aqui no Amazonas ou Amazônia e cadê 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 é em relação a população indígena especificamente que é também do professor Sostenes que é o Biologia Trocada ele pergunta que em relação à população indígena especificamente sei dos riscos biológicos mas gostaria de saber como fica a exposição emocional dos indígenas em relação à pandemia e aí essas três perguntas tanto a Juliana como o Lucas podem estar respondendo e a gente encerra nessas três tá gente nosso dia né nesse sábado também está longo a gente vai ter outras conversas abertas que vão ser também debates riquíssimos que a gente está mandando nos grupos então Ju é contigo tá então a primeira pergunta é sobre a relação das famílias com os presos e se os familiares estão recebendo atendimentos psicológicos primeiro assim as relações dos familiares com as pessoas que cumprem penas privativas de liberdade é é é impressionante e é comovente o quanto essas pessoas que estão em liberdade anseiam pela presença dos seus filhos dos seus maridos enfim aqui do lado de fora mas isso a gente está falando da população masculina que é a mais numerosa a gente vê filas na porta do presídio pra pra levar alimentos pra levar enfim materiais quando a gente fala da penitenciária feminina a gente fala de mulheres completamente abandonadas pelas suas famílias relegadas ao seu próprio destino então a vivência da criminalidade para as mulheres ela é muito diferente dessa vivência pros homens em termos de apoio familiar e e aí isso é muito importante pra gente pensar e pra gente desenvolver trabalhos também eu convido pessoas que trabalham com saúde mental o Lucas que está na universidade ainda é pra pensar trabalhos voltados para esse público especificamente principalmente para o público feminino e também para o público de mães e esposas de apenados que em geral são pessoas muito esvaziadas de sentido e pessoas que demonstram ter uma personalidade dependente né um transtorno de personalidade dependente ele é muito presente nesses familiares e nas próprias apenadas saiu um estudo saiu um estudo não eu vi uma entrevista do Drauzio Varela um dia desse o Drauzio tem um trabalho muito extenso em penitenciárias femininas e ele fala sobre a questão das mulheres vivenciarem a liberdade sexual dentro dos presídios sobre e aí é muito importante a gente pensar sobre como a sexualidade essa coisa essa força que tem dentro da gente que move a gente enfim o quanto ela é retirada das mulheres aqui do lado de fora a ponto delas precisarem vivenciar isso na sua maior intensidade nos presídios é então é muito interessante depois eu vou passar nos grupos essa matéria porque ele fala de algumas regras próprias dentro do presídio então eu acredito que pensar na saúde mental dos presos e das suas famílias e das presas é passe antes de tudo por apropriá-los do seu lugar no mundo e aí eu vejo a rede emancipa como uma possibilidade enorme de trazer isso para essas pessoas e por isso eu pretendo e eu convido a todos a gente desenvolver um trabalho voltado para os presídios aqui de fortalecimento egoico dessas pessoas de construção de self de desenvolvimento de criatividade se eles estão recebendo atendimento psicológico dos familiares eu continuo assistindo famílias e pessoas que estão em regimes mais brandos virtualmente pelo whatsapp e é o trabalho que está sendo oferecido mas só tenho eu de psicóloga e a população é muito grande então conseguindo oferecer esse serviço para uma quantidade muito pequena de pessoas e não tem não tem nenhum outro outro trabalho em saúde mental voltado para esse público específico em relação às populações indígenas durante a pandemia a saúde mental dessas populações eu realmente não conheço iniciativas eu não estou por dentro de trabalhos e eu convido alguém que esteja se tiver alguém ouvindo a gente aí que esteja por dentro dessas iniciativas e possa falar melhor que entre na conversa essas foram as duas perguntas que eu consegui pegar aqui não sei se tinha mais alguma Ingrid Oi Juliana eu acredito que essas duas perguntas foram ótimas tinha uma do deixa eu ver se eu encontro aqui novamente desculpa gente que era em relação a população indígena especificamente sei dos discos biológicos mas gostaria de saber como fica a exposição emocional dos indígenas em relação a pandemia que é da biologia trocada que é o professor sóstens pois é então como eu disse eu não conheço iniciativas voltadas para os indígenas eu tenho contato até com uma liderança de uma comunidade indígena aqui em Manaus e o sofrimento por lá está muito grande assim as pessoas primeiro elas não têm senso de pertencimento nenhum nesse sistema todo ao qual elas estão submetidas e isso é base lá para a saúde mental por isso que eu fiz questão de trazer isso essa comunidade indígena com a qual eu tenho com a qual eu tenho contato e que eu tenho tentado ajudar de alguma forma primeiro eles foram afetados financeiramente de cara porque são todos todos lá estão na informalidade não sei se vocês conhecem aquela comunidade indígena que fica ali no Tarumã tem muitas famílias lá e enfim eles vivem uma situação realmente muito precária já fui visitar algumas famílias lá por algumas demandas da vara de execução penal e é muito complicado e aí além do mais eles estão perdendo pessoas que são referência nas suas comunidades estão perdendo caciques para covid e isso essas figuras que eram de uma certa forma a figura de referência que davam alguma noção de pertencimento àquela comunidade estão sofrendo com a doença até pela falta de anticorpos e tal e aí isso é um fator extra de sofrimento para essas populações então é algo bem importante mesmo que a gente tivesse algum trabalho sendo desenvolvido para essas populações especificamente e nós não temos infelizmente não que eu saiba acho que é isso minha gente posso agradecer Ingrid fica à vontade para agradecer então pessoal muito obrigada pela conversa de hoje pela participação de todo mundo foi muito rica mesmo obrigada Rede Emancipa por essa oportunidade e eu convido os colegas e as colegas que estão aqui e que se identificam com essa conversa que a gente teve que identificam essas necessidades essa necessidade de trabalho a ser realizada para que a gente juntos possa construir alternativas e possamos buscar essa construção de um senso de identidade para a nossa população e atuar nesse sentido a gente precisa se mobilizar gente a saúde mental aqui na nossa região aqui na nossa região os profissionais eles estão atuando de forma completamente aleatória e tirando a Fiocruz a UEA que tem buscado alguma mobilização de profissionais a gente precisa se apropriar muito mais dos rumos da saúde mental aqui na nossa região muito obrigada pela oportunidade um bom sábado para todo mundo e abraços obrigada Juliana obrigada Lucas nós que agradecemos pelo rico debate que a gente teve hoje Lucas gostaria de falar alguma coisa agora eu só gostaria de agradecer mesmo o convite não pensei que ia dar tanta gente mas foi muito bacana ver muitas pessoas participando interessadas no debate também gostaria de convidar todos os profissionais da psicologia que estão aqui presentes a pensar na psicologia como uma ferramenta de transformação popular mesmo e não como uma reprodutora das desigualdades e da gentrificação da sociedade então pensar mais na psicologia como um meio de transformação e pensar mais nas comunidades também e também nós aqui do Amazonas a gente está participando da frente da Emancipa aqui no estado eu e a Juliana e a Ingrid então quem for do Amazonas e gostaria de entrar no grupo e participar pensar conosco meios de inserir o movimento por aqui vocês estão muito convidados a gente precisa de mais pessoas somando nessa iniciativa então eu agradeço muito o convite muito obrigado a todos obrigada gostaria de agradecer a todos que participaram hoje do nosso primeiro debate aqui do norte aqui da rede Emancipa Amazonas que a gente está construindo que o Lucas quem é que foi de Manaus e quer ajudar a construir o Emancipa Amazonas só falar com a gente e eu também já gostaria de deixar o convite para a próxima terça para a nossa aula 7 que vai ser sobre a necropolítica no Brasil ontem e hoje que vai ter como convidados o Silvio de Almeida que é o escritor e ele é de direito da Mackenzie a Rosana Pinheiro Machado que é professora de Ciências Sociais e ela é da Universidade de Bafel acho que é essa pronúncia da Inglaterra e o Paulo Lima dos integradores antifascistas que estavam aí nas manifestações antifascistas lá em São Paulo então os integradores e empregadores se juntaram na luta pela democracia e vai ser uma aula muito rica também gostaria de convidar vocês a irem lá no nosso canal se inscreverem ficar por dentro conhecer mais a Universidade Emancipa vocês podem estar seguindo também a gente nas redes sociais no Instagram no Twitter no Youtube no Facebook Rede Emancipa e eu gostaria de agradecer muito gente queria pedir às pessoas também que a gente não conseguiu responder as perguntas mas assim foi tantas perguntas foi tão bom essa troca de saberes foi um debate riquíssimo muito obrigada gente bom sábado a todos e aí a gente ainda vai ter muitas conversas abertas ao longo desse sábado a gente também aqui vai estar marcando outras e é isso muito obrigada mesmo eu vou interromper aqui a nossa gravação queria dizer que essa conversa aberta vai estar disponível no Youtube da Rede Emancipa na próxima semana então quem chegou no meio e quiser assistir a conversa inteira para acompanhar tudo o que foi dito as perguntas as intervenções vai poder fazer isso daqui a alguns dias e os certificados vão por e-mail ele vai atrasar um pouquinho mas eu corrigi o problema na planilha e ele deve chegar no e-mail de vocês daqui a pouco e ele vai atrasar e ele vai atrasar o que foi dito